Pra te ajudar Qualquer coisa, contato e suporte dos caras Vê se vocês conseguem Cara, aqui eu vou colonizar Porque se eu colonizar Vai dar ruim Vamos Apilhar primeiro pra ganhar essa reposição Aqui que já estou em cima do Do meu amiguinho Há, faça 10 Vitória, mas o Korn Está inimpressado O Korn 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 Os seus inimigos diretamente Mas ele corta seus membros deixando eles sem ajuda O coletor de crânios Eita Eita Calma aí Ele arranha A cabeça A cabeça dos seus opulentes caídos Tira suas entranhas Fumegantes com a ponta dos seus dedos E arranca sua pele Até que o osso pálido Esteja totalmente Esteja totalmente à amostra Com uma única virada De muita prática O coletor de crânios Quebra o pescoço É Da espinha E arremessa A carcaça Para um saco Para um saco cheio de De troféis das suas vítimas anteriores Ok E a gente vai ganhar essa habilidade Matador dos fracos Espera essa aqui Que vai aumentar nosso dano da arma Dano perfurante A dar corpo a corpo mais 10% Quando não tiver nenhum senhor ou herói por perto Tá bom E vamos colocar também aqui Essa espada do massacre É Construída como o único fragmento Da fúria sem limites de Korn Essa lâmina tem uma energia maculada E a habilidade de encontrar Os pontos fracos do alvo Dano perfurante Dano da arma mais 100% Quando essa habilidade estiver ativa Ela recarrega corpo a corpo Beleza A empresa que processou Nexon os criadores de Darker and Darker Iron Gate simplesmente meteu o Loki Que os outros pontos ganham pra aplausir Eu vi o caso É simplesmente ridículo É tipo eu chegar para a creative E falar Vocês copiaram meu jogo Como vocês copiaram meu jogo? Copiaram meu jogo Vocês não podem fazer isso Mas cadê as provas? Confia Foi exatamente isso Ah meu vassalto tá sinistro tá O cara não perdeu os exércitos principais até agora Você vê que o Tic Tac também não atacou Nemo Ele tem que tocar Pegar-se Preparar Juma Citar Luta Bola Altos Bola 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 Areias Fugazes, pode melhorar esse daqui Coloca Esse daqui Costa da Arábia, melhora o recurso Reinos Fronteiriços, pode melhorar esse aqui no level 4 Pera, esse aqui parece engraçado o texto Tributo Cornita Deixar o tributo a Deus Sangrento só o deixa mais ansioso para o próximo Então ele acelera o destino para ver mais sangue derramado Totem Cornita Um enorme totem de crânios Além de gerar mais oportunidades para a Corne Atacar os campeões mais poderosos dele Para que mais sangue seja derramado Catedra Cornita Ninguém além de Corne pode sentar no trono de crânios Mas ele aprova os que criam cadeiras de crânios e ossos em sua homenagem Eu acho justo também Se eu fosse Corne eu deixaria Para ver que fazer tipo uma competição de design Aqui fazer o design mais legal E eu pego para mim Fala, tá bom amigo, você fez um design legal Agora eu vou te trazer aqui E você fazer a minha cadeira no seu estilo Beleza? A Nexon disse que a Iron Gate tinha copiado o jogo Sempre mostrando o código do jogo Eu uso como prova Fotos das artes de conceito das classes Não, essa aí É ridículo Esse negócio de copyright É um negócio que Eu entendo porque que existe Mas Praticamente na maioria dos casos É usado de forma burra Fico pensando na conversa dos corneis com os anéis do caos Ah, deve ter sido legal É que eu não vou nem tentar lutar Porque esse exército aqui está patético Eu falei aqui Até nessa campanha Que deve ter sido que nem aquele programa do Luceno Hulk Chega lá o Corne Para os anões do caos E eles falam Eu tenho esse sonho aqui De ter essa máquina aqui Aí chega os anões do caos e fala Corne Pode deixar com a gente Aí passa assim 3 dias Tá lá a máquina velha pronta Por mais empolgada que eu esteja com o Scarbrand Acho que eu vou ter que voltar Para Nere Cara Para aumentar o exército dele Melhorar ele Porque a gente vai ter que brigar Com a invasão dos reis da tumba Provavelmente em breve A gente não recebeu nenhum aviso ainda Coloquei para avisar em 15 turnos 15 ou 20 se não me engano E no máximo A gente vai chegar no turno 120 A gente está chegando perto do turno 100 Então até eu voltar para lá E montar o exército Provavelmente vai estar perto A gente vai chegar no turno 100 A gente vai chegar no turno 100 Não vai chegar no turno 100 Então provavelmente vai chegar no turno 120 Então provavelmente vai chegar no turno 120 Eu abençoo O sangue Quantas cidades o clan em que não tem? Eu passava e o pecado por meu povo Quatro? E ele com certeza abandonou a capital dele aqui atrás Scarbrand Slave Corne Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Bem-vindo forte do sol, hein? Mas eu não vou passar no Império agora não. O Clã Grunge parece que está mais apetitoso para mim. E é caminho de volta. E não tem aliado nenhum, que é melhor ainda. Vai lá, Ifrit, bom descanso aí. Vai lá pela presença. Estou chegando, Thorac, sua última cidade. Santana... A gente vai atacar esse bagaço aqui. A gente vai atacar esse bagaço aqui. Pega assemble, dor e butchera. Estou em um lugar de lá. Eu peguei! Eu peguei! Pode colocar a reposição de novo. Sua poder! Sua murder! Executem! Como a gente acabou de desembarcar, vai estar meio merda o movimento. A gente ataca mesmo. É disso que você pode ver essa galera aqui. Você pode ver essa galera aqui. Ai eu vou pensar no caso se eu vou brigar com o Somers Lagarde já que eu estou aqui. Parece tentador. Carcassone, eu estou quase não precisando deles, porque eu estou quase terminando de montar ele. Pegar uns Cavaleiros aqui, mais um Guerreiro do Caos. E eu acho que está ótimo para começar. Eu vou brigar! Eu vou brigar! Seu Senhor já se tornou. Eu vou brigar! Seja na guerra não terminando! Ele vai se tornando. Ele vai se tornando. Ele vai se tornando. A destruição! Não! Dois turnos de falha. Tudo o que eu já identifiquei da guarnição, eu vou para o normal. Recurso novamente. Eu vou brigar! Eu vou brigar! Eu vou brigar! Eu vou brigar! Toda a guerra em mim. Eu quero ver a cidade! Não consigo! Ainda não tem paz! Desculpe e ouviu! Pacto de Inagração com o Tzint Não Pacto de Inagração 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 Chaos E o Bran virando rei O Bran virando rei Por que eu to lembrando disso? Vê se vocês fizeram isso comigo Eu tava tão feliz hoje Eu dormi puto agora Vadiu, invadiu, invadiu Cara, vikings eu dropei Eu nem tenho que exterminar Eu dropei de vikings Eu dropei de vikings quando começou a treta dos irmãos Dos filhos do Ragnar Dropei 100% Zero interesse, odeio todos os filhos do Ragnar Chatíssimos, velho Sim, Senhor Eu não vou te pedir Eu achava vikings foda Mano, eu achava vikings foda pra caralho Aí começou aquele negócio Vai ter uma puta batalha Aí os cara corta Você escuta o som da batalha e não vê nada Cadê a batalha que era pra ter? Aí não, não tem batalha nenhuma A House of Dragon até agora tá legalzinha, né? Até agora tá divertido de assistir pelo menos Ainda não chegou pra mim lá onde era o Game of Thrones De interesse, né? Mas tá divertido Nesse momento Tem um leopardo aqui? Elimus Elimus Como você dispareiro de aztele ? São crianças O que é isso? A minha tropa mais forte é esse cara aqui, sozinho, Scarbrain, esse é a minha tropa mais forte. Pô, The Last Kingdom é bom viu, The Last Kingdom, eu já vou botar uma cena aqui no primeiro episódio, The Last Kingdom é foda. Esse eu fui até o final cara, tem umas coisas que é meio chatinha, mas no geral os combates são muito foda, porque realmente tem estratégia, tem alguém pensando por trás, isso é muito legal em série de batalha assim, não é a pôr do Game of Thrones que põe a catapulta na frente do lado de fora. Warriors, of course! Forças! Move out, skulls! Move out, skulls! Okay, that was in it. Ser da bida! Demais-não de vender! Um forever, técnico, criação, gostos aqui! Quelim, de Glórias de Color Homes de War Cuidado aí, cara. Vai cair um negócio em você. Uma hora a gente chega naquele arquivo ali. Pode por assim, cada um vem um lado aí. Se não, esse aqui não morre não. É muito resistente esses bichinhos. Não! 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 Parece que foi-se. Se não tiver mais nenhum matador, não tem, ok. Depois perdeu o Charme. Mas... Já foi muito bom. Quando eu comecei a assistir Vikings, era uma série extremamente nichada. Tipo, na primeira temporada, você vê que é um lixo. A bagaça de... De... De qualidade, assim. Tipo, não tinha previsão nenhuma que ia ter segunda temporada. Mas... Felizmente teve. Vou ocupar esse aqui também, que é bom. Já peguei o dinheiro que eu queria. Eu acredito que eu não tenho mais batalhas para fazer aqui ainda. Antes de eu parar por hoje. Hum... Não sei que isso aqui pode tirar. Vou colocar um negócio para dar atrição, porque essa região é muito grande. Passou uma batalha era do Xandão contra o Torek aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai! 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 Vais aqui para o Torek. Olha! Olhe para mim, por favor, para a fãs! Vem! Fique dentro do meu poder! Para todos os atingidos! Minha ordem abençoe! Desenvolvam-nos! Respeita-me, Deus do céu! O espelho está passando! Slaven! Devon, Vence! If touch the arms! Moradas are gone! I will! Let's go, Sma! Coastal War! Nossa! It took everyone to go! Behold my divinity! Ex-Founders will order! Spread corruption! Searching victims! Searching victims! Searching souls! The skull takes his victory! We serve the slaughterer! Sentidos by the slaughterer! The darkness is cold! The darkness is cold! The darkness is cold! Dark power! wär crestal! You're in o 기-for-l里! The primary of the samurai to get, The dark forces of theandel coeură! Clear passo-lenses! The dark l установ or crash! DarkOTHER skin and coroner! L команд! 2019? O spawned! Orê-lunya ory-la-las-lel pensar! Animaley or 3-4-8-4-8-9-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-6-9-9-9-9-8-9-9-9-9-9! o que é isso é uma perdição em área do mapa todo ele tinha isso lembro a perdição está passando a destruição os marauders estão vindo sim os marauders marauders Vámonos! Olha o roninho que ele jogou no mapa inteiro agora, vou na mestre da velocidade. Eu vou pegar aquele zackler ali em cima agora, acho que uma dura manhã acabou morrendo ali para os protéteis, tá de boa. Então não estamos brigando ali deixando as saltadas na frente porque já tem ali muito imaginário. The favor of War of Vox! Skullshar demanda Skullsh. Cabelo Belo? Eu não lembro quem que é o Cabelo Belo. Tinha um Cabelo Belo na série Vikings? Eu não lembro quem é o Cabelo Belo. Existe o Cabelo Belo. Eita que o fogo está comendo solto aqui, não? Seguindo vítimas... ...fazendo escuro... ...seguindo! ...seguindo... ...sacrifice-los! Não vencemos! Apenas caixas de fogo! Apenas caixas de fogo! Eu preciso trocar essas pontarias, que você vai ter a dor na dele! Seja por fogo! Apenas caixas de fogo! Skull Crusher! For the Dark Gods! Tankers of Skull! On this murder! Vai cair da cadeira, idosinha! Três machadadas de mil! Caiu! Machadinha do Skarbrane fazendo efeito aqui! Tem só um grupo de matadores... Aqui! ... 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 Demônio Prince! Demônio Prince! Demônio Prince! Demônio Prince! Demônio Prince! Demônio Prince! Tem que ser objeto de corno, objeto de corno vai ser melhor que isso. Tem uns orcs negros pra recrutar, é foda! Tem rapazes, tem! Chaos precisa de corno! Demônio Prince de Deus! Eu vou dar uma olhada nesse Jaffu Wander. Eu nunca joguei Jaffu Wander, nunca vi nada que eu me lembre pelo menos. Vou dar uma olhada e ver o que eu acho depois. Tinha colocado um vídeo pra assistir aqui depois. Só do jogo. Quem é que eu tinha que lutar ainda? O do Malware, né? Pra destruir esses rapazinhos aqui. Se é que precisa, vamos ver como é que tá as chances. Vitória pica, morre, duas tropas. Não, isso não pode ser. Eu vou tentar ir pra repor numa boa aqui. Vamos milhar primeiro. 42 mil. Sucesso! O Oxiote tá vivo ainda! Isso é um milagre! Tem cria do Chaos aqui, gostei! Execute! Tarneth vai! Tarneth vai! Tarneth vai! Tarneth vai! Tarneth vai! Não sei! Ah, tá! Aquele jogo do Rare Tour né? Então, esse jogo eu tinha parado de jogar porque estava começando uma atualização, estava bem mal otimizado ainda. Acho que também dá pra voltar a jogar depois, quando acabar aí Jurassic World, Assassin's Creed. Aí eu não esqueci dele não, eu vou terminar ele. Parecia legalzinho o jogo, que chegou uma missão que eu não tava conseguindo rodar nem no low, velho. De tão travada que tava. Aí eu falei, ok, vou esperar a lona finalizar um pouco. Tinha acabado de lançar o jogo. Tá, lvl 5 aqui também. Eu acho que tava bolado do dinheiro, já vai tudo embora. Lord of Khorne. Lord of Khorne. Khorne ganhou tudo. Salt Park? Acabei todos já, mano. Já postei no YouTube também. Salted Hero of Khorne. Futile. Tinha para lá. Faltam as vítimas. Ativarem os lindos. Lord of Khorne. Violência. Relaxa. Tem que ver se vale a pena uma pilhagem Vale a pena pilhar e sempre vale né? Essas cidades são muito ricas Ih rapaz, de onde você veio? É forçado Senhor de Deus A chute de Slaza Eu não consegui defender Eu não consegui defender Minha axa vai comer sangue Aquele alongar nos dedinhos né? Ou tô secando a mão os dedinhos doendo na live Tanto que eu tava clicando no Dota Tanto que eu tô 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 Ok, os caras só vejam o level, cadê? Como funciona uma cidade colônia elfica para o Scarbrain? Normal qualquer outra coisa né? Estou recrutando a Turquia do Carlos e não vou fazer nada ainda não Acho que hoje deu para dar um bom avanço já velho, para onde que foi aqui Carcassoni? Alucine? Ali vai cair, não tem nada? A Miraglin pode para o level 3 Ok, quantos guerras a gente dá agora? Bem menos do que quando a gente começou a live de hoje Ah, mas vou salvar aqui agora e a gente continua amanhã ainda, no caso Tchau 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 Tchau